Fala, galerinha do meu canal, mano! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mano! Hoje a gente vai dar início aqui à Bundesliga, mano! Primeira partida contra o Schalke, mas antes a gente tem muita coisa aqui a fazer, mano, muita mesmo! Hoje a gente tem que decidir aqui, ó... É, o jogador pediu pra sair... Então a gente tem que decidir aqui na lista de transferências, mano... Se a gente ou não vende... Vende ou não vende esses meio-campos que a gente tem aqui, ó... Recebidas, são os dois, mano! Não conto muito com o futebol desse aqui, principalmente, Ginter... Isso aqui ainda dá, que tem... Eu vou... Essa aqui eu vou delegar, mano! Não vende por menos 2 milhões... 2,900, tá bom! Vamos lá! Vamos ver aqui... É, mano, vai ser difícil essas negociações, mano! Difícil! Aqui, delegar... 90 por menos de 2,100... 3,50... Vamos ver, pedir um pouquinho mais... Esse aqui eu vou esperar um pouco, porque nosso elenco tá muito... Muito reduzido aqui, mano! Não tem quase ninguém! Deixa eu avançar aqui um pouquinho o tempo e já mostro pra vocês, mano! Tô pensando seriamente em ir atrás do... No... 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 Galerinha, hoje a gente tem muita coisa a fazer... O vídeo vai ficar um pouco longo, mano! Dentro de uns 15, 20 minutos... Então, já vai deixando um like aí no vídeo... Acompanha nós aí, que a gente tem que... Contratar algum zagueiro aqui com urgência, mano! O zagueiro aqui, ó! Vou pedir esse do bastão aqui por empréstimo, mano! Ai! Não quer emprestar! Que eu atraio aquele... Tô querendo muito esse zagueiro aqui, ó! 80... Pode chegar aqui e pode ajudar o Fernandinho também! Só que o Fernandinho é mais caro! Não tem como pegar o Fernandinho por empréstimo! Deixa eu ver o Cardoso! Já joguei com ele no West Ham! É, o Cardoso a gente consegue pegar por empréstimo, mano! O Bernabéi... O Bernabéi eu vou ter que comprar, galera! Ele joga muito! Tem o Roro também, né? Marcos Roro! Deixa eu ver! Ele não é muito... Não é um zagueiro muito bom, mano! É! Esse aqui tá descartado, eu acho! Ele se machuca muito ainda! Bem ligado! Vou tentar por empréstimo também! Eu tenho que encher meu elenco o máximo que eu conseguir, mano! Deixar meu leque cheio! O Piazon, mano! O Vini me indicou, mano! Eu fiquei muito... Queria muito comprar ele, mas ele tá emprestado! Então não dá! E depois eu vou tentar o Iniesta e o Jihoo, mano! O Jihoo eu tô... Nossa! Nossa! Eu quero muito comprar o Jihoo! Vamos ver aqui! São jogadores que estão adicionados! Vamos lançar o tempo aqui pra ver se a gente tem resposta aqui! Pra tentar contratar alguém, mano! Pra melhorar o elenco! A gente já comprou duas promessas aqui, mano! Do futebol! Nossa! Aqui a gente já tá muito... De jogador de base a gente tá bem servido! Tem um Endo! Tem um Simonson e o Cherki! Os três por empréstimo! Porém, eu quero comprar os três, mano! Minha vontade de comprar os três! Como vocês podem ver aqui, mano! Nossa zaga! Vem dizer, nós temos só dois zagueiros titular bons! Um reserva mais ou menos! E o... O reserva... Nosso time tá muito carente, mano! Poucos jogadores! Eu emprestei muitos jogadores! Eu emprestei uns 5 ou 6 jogadores e me arrependi! Me arrependi total, mano! Vamos aqui! Aí! Saiu por empréstimo! Hoje é dia de treino! Vou simular! Vamos aí! Quero ver como vai ser nossa estreia na Bundesliga contra o Schalke 04, mano! Opa! Atualização mensal do Olheiro! Vamos ver! O Olheiro trouxe alguém... Ó! O Olheiro trouxe alguém bom! Esse aqui já não dá! Esse aqui já não dá! Eu vou ter que investir muito na categoria de base! Porque não tem dinheiro, então... A gente vai ter que recorrer às categorias de base, né mano! Até 85 com esse time aqui dá pra... Tentar comprar! Desagação de empréstimo! Aí! Boas notícias! Pelinga já pode chegar por empréstimo! Aceitei! E o Cardoso... Também, mano! Dois garotos bons aí, jovens! Nosso time vai ser formado assim por muita... Muita gente por empréstimo, mano! Vai ser quase isso, mano! Schalke 04! Não sei como vai ser... A partir de empréstimo! Ixi! Recusou! Nossa! É, rapaziada! Tomamos um não aqui do... Do Belegan e do Cardoso, mano! Caramba! Que sacanagem! Outro time aqui desistiu da contratação dele! E as coisas vai se complicando aqui pro União Berlim, mano! As negociações não estão fáceis! Nada fáceis! Vamos simular aqui o treino pro jogo! Tentar a primeira vitória! Com o que é que a gente tem aqui mesmo! Vai ter que fazer milagre com o elenco! Vamos lá! Festa de transferência! Pro Promeu! North City! Não, 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 não! Depois da partida a gente tenta! Não vou pra entrevista pra não ficar muito tempo! Vamos aqui arrumar o time! A gente tem que começar o campeonato bem, mano! Muito bem! Vou tirar esse voluntão aqui, mano! Vou colocar o Simons! Ou o Cherki! Vou dar uma chance pro Cherki! Promeu! O Simons vai tentar... É, o Simons vai ter que ir depois! Que eu não posso ir com muita molecada também não, mano! Esse aqui é o time por enquanto! Cheio de garotos! Mano! Olha o nosso time, cara! Meu Deus do céu! Esse centroavante aqui é muito ruim! A gente já testou ele na pré-temporada! Como vocês mesmo falaram aí na live que eu fiz ultimamente! Nos últimos vídeos! Esse vai ser o time aqui, mano! Vamos lá com muita fé e esperança que vai dar certo! Vamos conseguir a vitória! E vamos aí! Vamos aí! Tentar a todo custo essa vitória! Custa o que custar! A todo custo! Vamos aí, mano! Vamos aí! Galerinha! Quem é novo no canal já vai se inscrevendo, mano! Deixa o like aí no vídeo! Comenta aí em zagueiros bons e baratos que a gente pode tentar contratar, né mano! A gente vai precisar muito de zagueiros bons, mano! Porque... Vai ser um desastre esse time! Vamos aí que a estreia de bom desliga! Gente! Será que ele vai deixar o clube? Será? Será que ele sai ou não sai? Será? Eu vou vender, mano! Eu sou agoniado! Eu não quero vender! Quando eu quero vender um jogador não tem quem me faça nem tudo vender! Vamos pra cima com o Leão, mano! Vamos lá! A áudio da torcida já tá mais baixo! E dá a narração também! Vamos tentar começar aqui pressionando! A gente tá jogando em casa e a gente tem que ir pra cima! Vamos! Joga lá embaixo, moleque! Isso! Nosso lateral esquerdo também não é muito bom! Vamos! 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 Devolve aqui, devolve aqui! Cus de não deu! Nosso time já mostrou no campeonato de pré-temporada que tem um bom poder de reação, mano! O problema é que nosso time é muito lento! Muito lento! Vem tá leve! Chega, minha zaga! Não! A ferida do zagueiro aqui é frigideira, mano! Ele joga muito! Vamos aí! O time é muito pesado! O contra-ataque do nosso time é muito ruim, cara! É muito ruim! É muito ruim o contra-ataque do time! Vem dar o bote! Linda! Mais um certo! Dois botes certeiros já no gol! Bora, Romeirinho! O Romeiro contratado como esperança pra ser craque desse time! Joga no camisa dessa que ele pode resolver! Segura! Boa! Ai, não! Não! Jogo muito truncado até aqui, mano! Até o momento jogo muito truncado! Vamos, time! Não, 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 não! Uh! Ih, lá vem o Schalke 04! Boa! Operada! Segura! Segura! Andres! Boa, moleque! Linda! Max Cruz! Max Cruz! Tem que ir nos toques, time! O time não tem velocidade, com calma, na paciência! Esquecendo aqui a formação no 4-3-3! Na pré-temporada deu certo! Vocês me indicaram formações aí! Se não dá certo, vamos ter que mudar! Cruz! Guinte! Vamos! Primeiro gol aqui da Bundesliga do União Berlim! Jogada trabalhada! Chegou no pé do Guinte! Eu acho que assim é o nome dele! Bateu de prima! Sem chance pro goleiro! Tá lá! 1-0 União Berlim! E aí, foi frango ou não foi frango do goleiro? Foi o Guinte! Ele tá sendo negociado, mano! Vamos ver aí! Se a gente mantém ele ou não! Começamos bem aqui a partida! Tocando muito bem a bola! Zaga consistente! Tô gostando do time! Vamos salvar o time! Vamos Юmpos F1! Bom Maram Scalow! V直 à Base! Beccal! Vamo chegar no pelo はい! E agora é tentar.. Tempo fechado! Esschlova pro jogo de hoje! Tempo fechado! Ninguém encostou, é nos toques, aqui o esquema do nosso time é nos toques, mano, é nos toques, vamos Ginter, Andrush, jogou aqui no Yuja, segura moleque, tem que fazer o resultado, nossa mano, o time não tem muita intuficção, vamos, que fácil de calcanhar, Andrush, ia ser lindo, mano, ia ser lindo, agora é o contra-ataque, tem que segurar, não tem o que fazer, segura esse contra-ataque, Omar Mascarell, vamos, e deu o bote errado, só acho que voltou atrás, vamos União, não deixa ele chegar não, União, União, não é União não, é União, segura, Esse driblezinho aqui do FIFA me irrita, ele vai tocar, golaço, mano, afê, mano, eu sou muito ruim na marcação no FIFA, esse driblezinho me quebra, mano, ó lá, Ah, mano, esse driblezinho do FIFA me quebra, um a um, jogo empatado, Gonzalo, paciência, teve paciência na hora do gol, desculpa o trocadilho, né, Ai, 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 a gente tava bem na partida, mano, um golzinho aí foi um chute, um gol dos caras, um chute, um gol meu, mano, Ah, não, eu joguei melhor, cara, não, o primeiro tempo foi meu, totalmente, só que o time é muito lento, eu tô pensando em já colocar um endo já já pra movimentar o time, Que o time tá lento, a gente não pode levar mais gol, time, não pode levar mais gol, Vamos, 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 segura, 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 olha, olha, olha isso, eita, parece que eles acharam o meu ponto fraco, mano, segura, segura, Fecha aí, time, fecha, time, Coulibaly foi pro Real Madrid, time, eu não toquei na bola no segundo tempo, Caramba, mano, caramba, mano, esses driblezinho do FIFA é muito chato, cara, vamos ter que correr atrás do resultado já, mano, Começamos a partida tão bem no segundo tempo, os caras na saída de bola pressionaram, pressionaram e conseguiram o gol, Esses driblezinhos do FIFA aí pra mim é complicado de marcar, mas vamos lá que ainda tem jogo, Ai, não tava não, seu juiz, deixa o jogo seguir, mano, já vou vim com o endo aqui na partida aqui, não tá dando, Vou vim com o endo por aqui, meia esquerda, tá com moral, então vai pro jogo, endo, e eu quero, acho que eu vou colocar o Cherki, mano, Já vou vim com o Cherki também, vou vim com o Cherki, vou mexer, vamos colocar a base aí pro jogo, Preciso de movimentação nesse meu campo, não tá dando certo, Olha não, Endo, assim não, Endo, levanta minha zaga, para o lance se não der, cara, vamos, não pode desistir não, time, Ah, aí não tem o que fazer, Sofrimento, rapaziada, esse time aqui vai ser sofrimento, Meu Deus, cara, O time apagou, mano, começou tão bem, apagou, cara, eu falei que quando eu começo, ah não, mano, Tomou dois gols besta, cara, dois gols besta, O time dos caras agora só vai fazer isso, driblar, mano, vai ser complicado, O time não consegue fazer uma falta pra parar o lance também, Olha só isso, cara, não, não, Ah não, Boa, aleluia, Joga no Sherky, é a base, é as cria da base, vai, Sherky, não, não é isso também não, Sherky, Só bola, gente, segue o jogo, isso, vamos, Cruz, time precisa de turma, camisa 10, apareceu um pouco no jogo, mano, Vamos, Andrew, segura, Andrew, Ai, 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 time, ai, 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 meu time, Bati, ai, não, mentira, que o goleiro pegou, mano, Era o gol pra gente voltar pra partida, Trammell, cobra, escanteio bonito, Vamos, Sherky, vamos, Sherky, segura, moleque, Ninguém encostou, fiquei sem opção, Zagueirão ficou sem opção, Bueno, Andrew entrou bem na partida, Ai, Cruz, e já foram dois gols no camisa 10 perdido, Não, não é assim não, time, não é assim não, time, Não, não, time, não é assim, time, Não, 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 Buendo, o Andrew entrou a mil na partida, Oh, que par, Não tava não, Sherky, vou pegar o centroavante, Vamos que a gente tem que conseguir diminuir, começar com derrota, mano, não é nada bom, cara, Não, time, a zaga tá me quebrando, mano, A zaga tá me quebrando, mano, Começamos tão bem a partida, vou ficar remorando esse resultado aqui, Aí é brincadeira, olha esse drible, Meu Deus do céu, cara, olha esse gol, Ah, rapaziada, já, já até sabe, quando acontece isso, já pula aqui pro resultado, Me dá nos nervos já, mano, Ah, cara, 4x1, puxar o que 0-4, Já começamos mal, mano, mal, já tô bravo já, O que 0-4 de virada, mano, para, 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 E o próximo jogo é contra o Bayern, já estamos no lanterna aqui da Bundesliga, Não é, já não somos mais os lanterninhas, né, mano, A gente precisa reforçar o time, cara, vamos ver aqui o que a gente faz, principalmente a zaga, Vou ter que abrir o bolso, não tem jeito, cara, vou ter que abrir o bolso, Fernandinho, não sei, deixa eu avançar aqui mais um dia, Para ver se vai chegar um cascalho aqui no time, né, no dinheirinho, Já sabemos que o Ender vai ter que ser titular nesse time, Sem o Ender não dá, cara, A gente perde muito na marcação, Vamos ver, vamos ver, Relatório mensal sobre Carles Alenar, É, um pouco caro, mas é bom ali, Ronald Araújo, 69, já não serve, Under, Carinho já não dá, Tem que olhar todo mundo, Cada, mano, opa, o volantinho aqui é bom, hein, gostei, Rapaz, eu vou tentar te trazer agora, Já vou te tentar trazer agora, moleque, Vamos lá ver ele, rapaziada, eu gostei, O volante desse vai ser muito bom para o time, A gente não tem um volante no time, Propô compra, mano, Vamos lá, Tem que estar aqui a contratação dele, mano, Vamos tentar aqui, Olha o treinador, Tá muito elegante, mano, Eu no futuro aí, Careca, Olha só, mano, Não, Propô compra de jogador, O valor dele é 5 milhões por ele, E aí, 5 milhões, 6 milhões e 500, Ah, isso aqui vai ser fácil, rapaziada, Isso aqui vai ser fácil, 5 e 300, E 6%, E aí, Fechamos, Aí, tá lá, Falei que ia ser fácil, Vem com o Diogo, rapaziada, Que vocês se dão bem, Vem com o Diogo, Vamos negociar com ele já para não dar erro, Preciso desse cara no meu time urgente, O volantão ali, 22 anos, Vai evoluir muito, Vai chegar para comandar o meu campo, Mano, Ele, Ender e o Chris, Cravo, Eu esqueci o nome do nosso camisa 10, Importante, Tu vai ser importante nesse time, Olha o cabelão dele, Black Power, Esse maluco vai intimidar todo mundo, 4 anos de contrato, Beleza, Perfeito, Até agora, Sem muita recisória, Vamos, Eita, Aí já pegou pesado nas luvas, Né, mano, Salário, Tudo bem aqui, Essas luvas aqui que não me agradou, E remover bônus, Enviar oferta, Fechado, Contratamos aqui, Um, 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 Ok, Esse cara é um volante, Não, Esse cara é embaçado, Mano, Vamos aqui tentar aqui, Só ver o relatório final dos outros jogadores, Cardoso, Vamos ver o relatório dele aqui, Mano, Opa, Um bom nome, Rapaziada, Opa, É um bom nome, Vou fazer enquete no Instagram, Devemos contratar a Gihou, Ou outros ali que eu esqueci o nome, Vamos avançar aqui, Último dia aqui, Para encerrar o vídeo, Dia de treino, Nada novo, Perita de transferência pelo Ginter, Cara, Vou vender, Eu vou vender, O Atforge que é ele, Mano, Vou vender, Cara, Não tenho o que fazer, Ele não é tão bom, Vou vender, Vou vender, Dinheirinho no caixa, A gente pode trazer alguém melhor, Mas galera, É isso, Final de vídeo aqui, Se o vídeo ficou muito longo, Me desculpem, Mano, Mas tamo juntasso aí, Cara, Se inscreva no canal, Comenta aí, Quem eu devo contratar, Mano, Para o nosso time, Para lembrar, Mano, Nosso time aqui não está muito bom, Já perdemos a primeira de 4x1 aqui, Mano, Já foi uma derrota bem dolorosa, Contratamos um volantão aqui, Para o lugar já do Endo, Acho que eu não gostei muito dele, Já vai jogar aqui de volante, Já está no time aqui, Já está no esquema, Junto com o Endo, O time vai se arrumando aos poucos, Mas comenta aí, Rapazada, Que a gente deve, Quem devemos contratar, E que devemos fazer de diferente, Aqui no União Berlim, Começamos muito mal, Com o pé esquerdo, Mano, Já estamos 17º ali, Vamos brigar para não cair, Essa é a realidade do time, Mas enfim, Se inscreva no canal, Deixe o like aí no vídeo, Mano, Deixa, Deixa o like aí, Mano, E comenta muito aí, Modo Carreira é minha especialidade no FIFA, Mano, A apresentação do nosso zagueirão ali, Top, Então rapaziada, É isso, Se inscreva no canal, Deixa o like, Até a próxima, E, Tamo junto, E aí,